O histórico de enfrentamento ao Covid-19, de certa forma, está bem estabelecido. Além dos cuidados individuais, o que se pode fazer, que evidentemente tem efetividade, é a vacinação. Mas, para isso, precisa que toda a população seja vacinada. E, infelizmente, uma grande parcela da população não vai ter acesso a essa vacinação a curto prazo. Mas, uma segunda preocupação que eu tenho é quanto às outras doenças, também que podem ter alta mortalidade, porque estão se agravando ao longo desse período. Doenças, por exemplo, como câncer de mama, que o programa de rastreio mamográfico foi interrompido. E outras doenças, sobretudo também as doenças mentais. O Hospital Galva Veloso, por exemplo, em Belo Horizonte, foi fechado. No momento de uma pandemia como essa, onde nós estamos convivendo com um grande número de pessoas com algum transtorno mental. Então, tem tantas outras doenças que foram colocadas em segundo plano, que estão se agravando. E pode ser que, após a pandemia, nós deparamos aí com uma alta mortalidade de doenças que se agravaram ao longo desse período. Então, por isso, eu acho que nós temos, sim, que cuidar do enfrentamento ao Covid-19, mas também, por outro lado, tratar oportunamente e, principalmente, manter os programas de prevenção de outras doenças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto